Testemunhos Seletos, Volume 3, Capítulo 73 Espírito de Independência Antes de partir para a Austrália, e desde que cheguei a este país, tenho sido instruída de que há uma grande obra para ser feita nos Estados Unidos. Os que estavam na obra a princípio estão desaparecendo. Apenas uns poucos dos pioneiros da causa permanecem agora entre nós. Muitos dos pesados encargos antigamente assumidos por homens de longa experiência estão recaindo agora sobre homens mais jovens. Esta transferência de responsabilidades para obreiros, cuja experiência é mais ou menos limitada, acha-se acompanhada de alguns perigos contra os quais precisamos precaver-nos. O mundo está cheio de lutas pela supremacia. O espírito de afastamento de companheiros na obra, O espírito de desorganização está no próprio ar que respiramos. Por alguns, todos os esforços para estabelecer ordens são considerados perigosos, como uma restrição da liberdade individual, devendo, pois, ser temidos como sistema papal. Estas almas iludidas consideram virtude jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Declaram que não aceitam a opinião de homem algum que não são responsáveis para com homem nenhum. Fui instruído de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham seu próprio modo de proceder, independentemente do conselho de seus irmãos. Aí reside um grave perigo para a prosperidade de nossa obra. Precisamos agir discretamente, ajuizadamente, em harmonia com o juízo de conselheiros tementes a Deus, pois nesse procedimento só está a nossa segurança e força. Do outro modo, Deus não pode operar conosco por meio de nós e em nosso favor. Ó como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a elementos desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve unir-se. Os movimentos esporádicos agitados de alguns que pretendem ser cristãos são bem representados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não adestrados. Quando um puxa para frente, outro puxa para trás. E há a voz de seu guia, um se precipita para adiante, o outro fica imóvel. Se os homens não agirem em harmonia na grande e importante obra para este tempo, haverá confusão. Não é bom sinal recusarem-se os homens a unir-se a seus irmãos e preferirem agir sozinhos. Falem os obreiros confidencialmente com os irmãos que estão dispostos a apontar cada desvio dos princípios verdadeiros. Se os homens tomarem o julgo de Cristo, não poderão puxar cada um para seu lado. Puxarão com Cristo. Alguns obreiros puxam com toda a força que Deus lhes deu, mas não aprenderam ainda que não devem puxar sozinhos. Em vez de isolar-se, puxem eles em harmonia com seus co-obreiros. A menos que isso façam, sua atividade se processará fora de tempo e em direção errada. Trabalharão muitas vezes contra aquilo que Deus deseja haver feito e assim sua obra é mais do que inútil. Unidade na adversidade. Por outro lado, os guias dentro do povo de Deus devem precaver-se contra o perigo de condenar os métodos de obreiros que são pelo Senhor levados a fazer uma obra especial que só poucos estão habilitados para desempenhar. Sejam os irmãos que estão em cargos de responsabilidade, cuidadosos no criticar maneiras de proceder que não estejam em perfeita harmonia com seus métodos de trabalho. Não suponham jamais que cada plano deva refletir a sua própria personalidade. Não temam confiar nos métodos de outrem, pois recusando confiar num co-obreiro que com humildade e zelo consagrado está fazendo uma obra especial na maneira por Deus designada, eles estão retardando o avanço da causa do Senhor. Deus pode servir-se e ser viciados que não tiverem instrução esmerada nas escolas dos homens. Duvidar de seu poder para fazer isso é manifesta incredulidade. É limitar o poder onipotente daquele para quem nada é impossível. Quem dera houvesse menos dessa cautela indesejável, desconfiante. Ela deixa tantas forças da igreja sem serem usadas, fecha o caminho de modo que o Espírito Santo não se possa utilizar de homens, mantém em ociosidade os que estão dispostos e ansiosos para trabalhar, segundo a maneira de Cristo. Desencoraja de entrarem na obra. Há muitos que se tornariam co-obreiros eficientes de Deus se se lhes desse uma oportunidade razoável. Para o profeta, a roda dentro de uma roda, a aparência de criaturas viventes com elas relacionadas, tudo se afigurava complicado e inexplicável. Mas a mão da infinita sabedoria é vista entre as rodas, e ordem perfeita é o resultado da obra das mesmas. Cada roda dirigida pela mão de Deus opera em harmonia perfeita com cada uma das demais rodas. Foi-me mostrado que instrumentos humanos são propensos a buscar demasiada autoridade, procurando dirigir eles mesmos à obra. Excluem de seus métodos e planos o Senhor Deus, o poderoso obreiro, e não lhe confiam tudo relativamente ao avanço da obra. Ninguém deve por um momento imaginar que é capaz de dirigir as coisas que pertencem ao grande Eu Sou. Deus, em sua providência, está preparando um caminho de maneira que a obra possa ser feita por agentes humanos. Fique, pois, cada qual em seu posto de dever, para desempenhar sua parte para este tempo e saiba que Deus é seu instrutor. A Associação Geral Fui muitas vezes instruída pelo Senhor de que o juízo de homem algum deve estar sujeito ao juízo de outro homem qualquer. Nunca deve a mente de um homem ou uns poucos homens ser considerada suficiente em sabedoria e autoridade para controlar a obra e dizer quais os planos que devam ser seguidos. Mas quando, numa Assembleia Geral, é exercido o juízo dos irmãos reunidos de todas as partes do campo, independência e juízo particulares não devem obstinadamente ser mantidos, mas renunciados. Nunca deve um obreiro considerar virtude a persistente conservação de sua atitude de independência, contrariamente à decisão do corpo geral. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens aos quais se acha confiado a direção geral da obra tem procurado em nome da Associação Geral exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da Associação Geral representada por esses poucos homens como a voz de Deus. Mas isto não equivale a dizer que as decisões de uma Associação Geral composta de uma Assembleia de homens representativos representativos e devidamente designados de todas as partes do campo não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa Assembleia Geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade e influência de que Deus revestiu sua igreja no juízo e voz da Associação Geral reunida para fazer planos para prosperidade e avançamento de sua obra. Quando este poder que Deus colocou na igreja é entregue inteiramente a um só homem e ele é revestido da autoridade de servir de critério para outros espíritos, acha-se então mudada a verdadeira ordem da Bíblia. Os esforços de Satanás sobre o espírito de tal homem seriam os mais sutis e por vezes quase dominantes, pois o inimigo teria a esperança, por meio do seu espírito, poder influenciar muitos outros. Demos à mais altamente organizada autoridade na igreja aquilo que somos propensos a dar a um único ou a um pequeno grupo de homens.